Quando me viste Amar alguém Quando te mudas O amor na vida O carinho Que esse alguém tem Teu amor Teu companheiro Na despedida Passageiro No teu caminho Não sou bem a Realidade Teu amor Tenho carinho Uma mulher que eu amo tanto com ansiedade Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor, sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor, sem teu calor Mas com ternura É teu amigo E fiel sempre a teu lado Tá de carinho E por vezes magoado Deixa o passado Esquece tudo O que viveste Em frente à vida Não lembres mais O que esqueceste É impossível Amar alguém Quanto temos Quanto temos O amor Na vida Quanto carinho Que esse alguém tem Teu amor Teu companheiro Na despedida Passageiro No teu caminho Que só vem a realidade Que o amor Tenho carinho Uma mulher que eu amo tanto com ansiedade Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor Sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor Sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor Sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor Sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Tu és a sua loucura Talvez por vezes sofrendo Sem teu amor Sem teu calor Mas com ternura Sempre vivendo Pois a sua loucura